O espetáculo da Rancada das Vendas até em Zé hoje, né? Acho que todo mundo gostaria de ver e quer ver e tá vindo, né? O que a gente vai ter hoje? Pode vir recorde também, que onda aí! O que a gente vai ter hoje? O que a gente vai ter hoje? O que a gente vai ter hoje? Eu ganho pulou de 1-0! 0-5-1-5 de final de semana! Eu ganho a salva de palmas pra esses pilotos sem sete a vez! Que loucura, meus amigos! Fazer ele com um ótimo zero! Um zero! Um zero! Tchau!